Eu tenho dois caminhos para seguir essa análise. A primeira, obviamente, é fazer o óbvio, que é me empolgar por tudo que o João Cruz vem apresentando, por tudo que o João Cruz vem entregando. E a segunda é ter uma postura um pouco mais cautelosa, porque é só um garoto de 18 anos, um garoto que acabou de subir do time sub-20 para a equipe principal e a gente não pode depositar tanta expectativa nele. Mas, cara, desculpa a segunda opção, mas eu vou ficar com a primeira, porque depois do jogo contra o Juventude, que foi uma derrota extremamente dolorida, a gente ainda consegue se empolgar com o João Cruz, a gente ainda consegue entender como o João Cruz fez uma partidaça, então isso só mostra quanto realmente foi um jogo especial do garoto, porque a maioria do torcedor do Atlético saiu revoltado do jogo. Mas tem esse porém, né? Porém o João Cruz, a pele deu muito certo, porém o João Cruz jogou muito. E realmente, para mim, foi uma das melhores atuações individuais que a gente teve na temporada e é aquilo que eu sempre falo para vocês. O campo fala, e o campo está, assim, gritando pelo João Cruz. O campo está pedindo muita passagem para o João Cruz num momento que o Atlético lamentava a falta de reforços. Um jogador que a gente não esperava que teria um impacto tão grande começa a realmente virar um reforço. O jogador começa a entregar um nível de futebol que, desculpa, todo mundo sabia que o João Cruz era talentoso, mas acho que poucos imaginavam que ele poderia ter uma relevância tão grande em jogos de Copa Sul-Americana, em jogos de campeonato brasileiro. É só você parar para pensar. O João Cruz, dos últimos cinco gols que o Atlético marcou, ele participou de quatro. Então, assim, não é só influenciando na fluidez da equipe, não é só influenciando na maneira do time jogar, na rotação de bola, nas construções. É influenciando diretamente também no resultado que eu acho que mostra ainda mais o impacto de um garoto, que, pô, fica muito claro que é extremamente especial. Então, vamos começar a nossa análise em relação ao João Cruz, que parece que finalmente o Atlético tira alguém muito fora da curva da sua base, né? Uma expectativa que a gente tinha em vários nomes que a base do Atlético poderia revelar a alguém que reforçasse realmente a equipe principal e que não fosse goleiro. Parece que o João Cruz vai ser esse personagem. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Quanto mais pessoas seguirem o canal, melhor aqui para mim. Convidar vocês a também apertarem o botão de hype, me ajuda muito. E, óbvio, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, com o código Três Pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Cara, eu poderia ter até trazido os números do João Cruz, mas eu acho que tem algo que é até maior que os números, que é o sentimento que fica depois de um torcedor ver uma atuação. Quer um exemplo? O próprio Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli, ele teve grandes atuações em números, mas ele não deixava esse sentimento no torcedor. Ontem, o torcedor que viu o Atlético e o Juventude, volto a dizer, ele pode ter saído revoltado pelo resultado. Mas o torcedor que viu o Atlético e o Juventude saiu encantado pela atuação do João Cruz. Saiu encantado. E não só pela atuação do João Cruz, pelas interações com o Zappelli, como ele participa do jogo, pelas interações com o Nicão, com o Julimar. Porque, além de ser uma individualidade que vem apresentando rendimento acima da média, Eu acho importante a gente trazer essa noção coletiva que o João Cruz já chega no profissional. Porque é difícil. O jogador da base, ele costuma se destacar primeiro individualmente, aí ele sobe e ele começa a ter mais esse impacto coletivo. Ele começa a ter mais essa noção de pertencimento dentro de uma equipe de outros 11 jogadores. Mas o João, ele sobe de maneira tão madura, o João, ele sobe de maneira tão, assim, impressionante, Que ele já chega sendo mais um jogador pro time e, óbvio, ainda entregando individualidade. Então, acho que esse ponto é muito relevante, porque ele bota no coletivo do Atlético mais qualidade. Ele bota num setor tão protagonista quanto é o meio campo do Atlético, Capacidade de ficar com a bola, capacidade de boas conexões, capacidade de gerar jogo, Participação em zonas diferentes do campo. Tinha momento que o João abria lá do lado esquerdo pra receber essa bola com mais liberdade, Pra trazer essa bola pra dentro. Isso é movimento de veterano, cara. Tinha momento que o João voltava na base da jogada pra pegar a bola e fazer a transição. Tinha momento que o João recebia entre linha pra fazer as conexões, sabe? Então, um Atlético que viu um João muito participativo, muito proativo, E um Atlético, em muitos momentos, funcionando muito a partir de João Isapé. A gente sempre fala que o Atlético do Martí Varini, ele tá em construção. E que a construção, ela leva tempo. Que a construção, ela vai te exigir paciência. E eu acho que se a gente pode falar que a gente botou um tijolinho a mais no muro Que a gente acredita que vai ser o Atlético do Martí Varini, Ontem a grande notícia foi o João Isapéli juntos. A capacidade de talento, a capacidade de ver jogo, a capacidade de se conectar, A capacidade de encontrar outros companheiros e botar nessa rotação eficiente do Atlético. Eu recebi vários relatos aqui. Ah, eu não lembrava de ver um meio campo tão talentoso. Eu não lembrava de ver um meio campo se conectando tão bem. Porque realmente foi impactante. E é aquela velha história que a gente sempre fala aqui. O talento se aproximando, ele gera um impacto muito grande. O Atlético durante muito tempo, não dá pra dizer que afastou talento E buscou mais jogadores funcionais, mais jogadores competitivos. Só que agora a gente volta a ter um meio campo absurdamente bom nesse sentido. Porque a gente até contava com o Christian. E nessa história do campo fala, Ontem eu acho que ficou muito claro algo que a gente já vem defendendo há algumas semanas. O João é titular e o Christian é reserva. Eu entendo até a entrada do Christian no lugar do João. Mas a gente viu o impacto negativo que teve. A gente viu como o Christian não conseguiu manter o que o João vinha entregando. Porque é difícil. Eu volto a dizer, se o Atlético fosse no mercado em busca de um meia na função do João, Ele não teria achado alguém com tanta qualidade que gerasse um impacto tão rápido. Porque ele fez de tudo, cara. Além dessas movimentações no meio campo, voltou. Interceptação, desarme. Chutou a gol. Botou com o peru na cara do gol. Tem uma jogada, cara. Que ele dá dois toques assim na bola pra deixar o Godó em ultrapassagem. Porque assim, acho que só os apelos e o Fernandinho conseguiriam fazer isso no time do Atlético. Então, assim, o João é um fato novo. O João é alguém que a gente esperava que a transição fosse um pouco mais lenta. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que desfrutar de tudo que o João vem entregando. Eu acho que nesse momento a gente tem que reconhecer que o moleque tá realmente arrebentando. E botar ele pra jogar. Quinta-feira seria o meu titular. Eu não entraria com o Christian. Eu acho que o Varinho vai até entrar com o Christian. Mas eu não entraria. Acho que nesse sentido de campo fala, o que o João te entrega hoje, o Christian entrega bem menos. E, cara, eu vou te falar. Se o perfil do nosso meio campo é pra ser esse perfil construtor, é pra ser esse perfil de capacidade de rodar bola, é pra ser esse perfil de capacidade de criar chance, de se conectar, o João faz muito mais sentido que o Christian. E a gente tem falado isso há algum tempo. Então, assim, volto a dizer, não tem como não se empolgar com o João Christian. E era um garoto que na base já mostrava ser diferente. Era um garoto que na base já mostrava ter um talento que poderia ajudar a equipe principal. E eu acho que ele abre porta pro Atlético voltar a olhar pra base. Por exemplo, no caso do Marcão. Marcão pode ser outro reforço que o Atlético tira de jogadores jovens. Sabe? De jogadores revelados pelo clube. Ninguém imaginava que o João seria esse cara que entraria com o pé na porta. Porque o que o João tá fazendo é isso. O João tá arrebentando qualquer tipo de hierarquia no Atlético. E o jogo importante sul-americano não pensaram no Nicão, pensaram no João. A gente vê um jogo de campeonato brasileiro que o time piora com a entrada do Christian no lugar do João. Que é um jogador que o torcedor do Atlético sempre reconhece a qualidade, o Christian. Então, assim, o João mudou a hierarquia do Atlético completamente. E, cara, só jogadores muito bons, muito diferentes conseguem fazer isso. Então, assim, é um impacto coletivo. É um impacto individual. É um impacto na questão numérica do time do Atlético. Já eram setores vazios, acho que com a entrada do João Cruz, a gente ganha mais uma opção ali. E uma opção que é pra jogar. Não é aquele garoto da base que vai preencher uma vaga ali no banco, como, sei lá, foi o Chiquete na temporada passada. E, cara, é talento. É talento. Eu acho que a gente já pode pensar no João Cruz numa perspectiva de 2025. Acho que a gente já pode pensar no João Cruz como um cara que muito dificilmente não vai ser titular na temporada que vem. Ah, Tiago, você tá se empolgando muito. Vamos ver. Mas a primeira demonstração é muito acima da média. Então, assim, acho que o Varini bota ele numa posição que ele se sente confortável. Acho que o Varini tem méritos de realmente oportunizar o garoto. E acho que o Varini, ele tá descobrindo também. O Varini, ele recebeu um grande sinal que o João tá melhor que o Christian. O Varini ouviu o campo falando pra ele no último jogo. Vamos ver o que o Varini vai fazer lá em Córdoba. Que não vai ser um jogo fácil. Muito pelo contrário. Mas aí a gente precisa confiar no bom senso do treinador, né? Talvez não botar o João de primeira, deixar como uma opção pro segundo tempo, mas precisa jogar. Hoje precisa jogar. O Atlético precisando de gol ou não? Porque é muito competitivo também, né? Ele ainda consegue trazer esse lado. O João, ele é muito esse todo campista. Cria, constrói, transiciona, finaliza, bota o companheiro na cara do gol. Ele é o famoso jogador moderno, né? Há alguns anos atrás, o autor, ele falou, definiu o jogador cap, né? Que era o jogador versátil, o jogador moderno, o jogador que se encaixava nos mais diversos cenários. O João, pra mim, é a grande demonstração disso. Não tem a multa que tem, à toa.